Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez Os abraços que senti, me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí, e você me levantou Eu achava estar bem, mas me rendo eu Me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo sem tua presença Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo sem tua presença Eu não me vejo sem tua presença Eu não me vejo sem tua presença